Desde o início da chamada perseguição ao Lula na Operação Lava Jato, a defesa do ex-presidente tem insistido que é fundamental para a defesa ter acesso aos arquivos da Odebrecht, da onde foram extraídas as supostas planilhas utilizadas pelos procuradores como elemento de prova contra o Lula. Há uma forte suspeita de que estas planilhas que fazem parte desses temas que eram hospedados fora do Brasil, o Dreyfus e o Maia Dei, tenham sido manipuladas, que dados tenham sido escondidos e que o Ministério Público Federal, em comum acordo com os delatores do Odebrecht, tenha pinçado informações, escolhido quem perseguir e quem proteger. Recentemente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão muito importante, que é algo, me parece até, primário, que a defesa do Lula tem direito a acessar os documentos da onde as planilhas foram extraídas. Para a surpresa de todos, o juiz da Lava Jato, Luiz Antônio Bonan, tomou uma decisão inusitada, criou um filtro, estabeleceu uma condição diferente daquela que o STF decidiu. Segundo Bonan, antes da defesa do Lula ter acesso a esses documentos, a esses sistemas, ele quer que seja feita uma análise pelo Ministério Público Federal e, pasme, pela Odebrecht, uma espécie de filtro para que sejam escolhidos quais são os dados que a defesa deve acessar e quais são aqueles dados que a Lava Jato não quer que a defesa tenha acesso. Isso é uma vergonha. Isso contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso revela, mais uma vez, a perseguição, a manipulação, o jogo de interesses, a proteção que a Lava Jato estabeleceu a determinados grupos empresariais e escritórios de advocacia e, portanto, não é razoável. A Lava Jato tem que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e a defesa do presidente Lula tem que ter acesso àquilo que é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, o amplo direito e defesa. Você é suas provas. É uma vergonha que, mais uma vez, Lula tenha que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter direito a ter acesso às provas que foram utilizadas para a perseguição odiosa movida pela Lava Jato e pelo juiz Sérgio Moro contra ele.